A paz do Senhor, povo de Deus Vamos continuar adorando esse Deus maravilhoso Que se faz presente neste lugar, amém? Amém Me conheces Sabes tudo o que eu preciso Antes mesmo de falar Minhas mãos Teu amor é bem maior Do que eu posso imaginar Não quero ser Sou apenas o teu sol Quero adorar Teu olhar de amor Eu venho a ti Pra te abraçar Meu pai Tu és a minha herança Meu pai Ação da minha vida Meu pai Tudo o que eu preciso Está em ti Eu quero estar Eu quero estar na casa Do mar Eu quero estar na casa Tudo o que eu sou Tudo o que eu sou Tudo o que eu sou É para ti Me ama Meu amor é bem maior Do que eu sou Eu quero estar na casa 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 Tu és a minha herança, meu Pai Ação da minha vida, meu Pai Tudo que eu preciso está em Ti Eu quero estar na casa do Pai Você e sua neta, meu Pai Tudo que eu sou eu quero em Ti Eu vou só em Ti